O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita deste recheio de chocolate que rende muito para todos os tipos de bolo decorado ou até mesmo bolo de festa, gente, e bolos individuais pra vender, bolo de pote, a receita é top. Entra, se inscreve, deixa like e não esquece de comprar o meu livro. O link tá aqui na descrição do vídeo. É o Culinária em Casa, o Sabor de um Sonho, está sendo distribuído pela Amazon e também pelo site da editora ponto com ponto BR, tá? O frete tá gratuito, agora vamos pra receita. Então, vamos lá, pro creme de chocolate, nós vamos precisar de uma panela, aqui eu vou colocar quatrocentos ML de leite, vou colocar duas colheres de sopa de amido de milho, duas colheres de sopa de farinha de trigo, já pode ir mexendo pra ir dissolvendo o amido e a farinha. Uma lata de leite condensado. Pode ser o caseiro, Lu? Pode, pode ser o caseiro, vou deixar o link do leite condensado caseiro pra vocês na descrição do vídeo, tá? A quantidade aí se você for usar o caseiro é aproximadamente quatrocentos ML. Duas colheres de sopa de manteiga, cinco colheres de chocolate em pó, cinquenta por cento ou setenta por cento ou cacau. Não pode ser achocolatado, senão vai ficar muito doce, tá? Ó. Se você for, não tive, não tem, não, só tenho achocolatado e eu preciso fazer, aí você coloca só meia caixa de leite condensado, tá bom? Sempre dá um jeitinho, né? Minha comadre Banisse, um jeitinho brasileiro. Ó, trezentos gramas de chocolate meio amargo, cento e cinquenta meio amargo, cento e cinquenta chocolate ao leite. Vou devagarzinho pra não não supitar. Agora, a gente ainda vai usar uma caixinha de creme de leite e uma colher de sopa de essência de baunilha, mas eu só vou acrescentar quando esse creme já estiver pronto. Agora a gente mexe bem antes de ligar o fogo pra dissolver o amido que tá lá no finzinho, senão gruda. Meus amores, começou a engrossar, então, eu prefiro usar o fouet nessa parte aqui, nessa hora, porque o fouet não deixa aqui em pelote de jeito nenhum. Então, ó, vou trocar a espátula, terminar sujando meu livro, pelo fouet e agora a gente vai deixar aqui, olha, batendo sempre, sem parar por cinco minutos, tá? Em fogo médio. Olha que creme mais lindo, gente, olha, tá vendo? Agora a gente vai colocar uma colher de sopa de essência de baunilha que sim, faz toda a diferença nesse creme aqui e uma caixinha de duzentos gramas de creme de leite. Ó, agora a gente mexe, deixa bem mexidinho e transfere pra um refratário, deixa bem envolvido todos os ingredientes finais que a gente colocou por último e a gente vai levar pro refratário pra esfriar. Lu, posso deixar esfriar na panela mesmo pra não ficar sujando? Pode, você só faz o que eu vou fazer aqui, que é colocar o filme por cima pra não ficar com película, aquela película eh de chocolate grossa que na hora que você for decorar o bolo ela vai impedir o creme de sair no bico de confeiteiro, tá bom? Ixi, essa panela pesada, gente. Pode deixar grudar. Não pode só tampar em cima já. Não, tem que encostar no chocolate. Lu, mas não vai grudar? Não, na hora que ele esfriar, você consegue tirar com muita facilidade. E a gente tem que usar esse creme aqui frio, tá? Lu, mas eu errei na medida aqui, coloquei muito amido, ele ficou muito duro, não tô conseguindo eh fazer a decoração com ele, só colocar um pouquinho de leite ou mesmo de água, bater ou com fuê com a batedeira que ele volta a ficar um creme bem bonito de novo, tá bom? Prontinho, gente, espero que cês tenham gostado desse creme, se gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal, todo de uma receita top pra facilitar o nosso dia a dia, você que estava procurando tanto uma receita de chocolate que rendesse bastante, aqui está a receita, você consegue rechear um bolo de aproximadamente vai uns quatro quilos com esse recheio aqui, bom né? E consegue fazer aproximadamente uns doze bolinhos daquele bolo individual que a gente faz pra vender de quatrocentos gramas, tá? Duração desse recheio bem armazenado, bem tampadinho, uma semana tranquilamente, tá bom? Tanto na geladeira quanto no freezer. E o beijo de hoje vai para Fernanda Andrade, a minha Fefe, lá em São Paulo, Fefe, morrendo de saudade de você, Fefe tá grávida da Laura, muito obrigada por esse presente que você deu pra gente, que foi a Laurinha, viu? Laurinha vai nascer daqui a pouquinho, em nome de Jesus, a gente vai poder tá junto, né? Pra se ver e dar muito cheirinho na Laura, um beijo pro Sassá também, Fefe, que Deus abençoe poderosamente a sua família e que você seja uma mulher sábia pra conduzir o seu lar, tá bom? Um beijo no seu coração. Agora vamos a pitadinha do evangelho que diz assim, olha, provérbios dezesseis nove, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o senhor lhe dirige os passos. Amém? Porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Beijos no coração de cada um de vocês, muito obrigada por tudo, fiquem todos com Deus e até o próximo.